E aí gente, estou com mais um clima aqui para o canal e hoje a gente vai jogar Minecraft aqui. Hoje eu estou jogando no controle, mas nada não, ainda estou aprendendo. Então vamos lá. Aqui. Vamos aqui pregar a madeira, pegar a madeira aqui. E essa aqui gente é a nova série aqui que eu vou trazer para o canal. Essa é uma nova série aqui de Minecraft para eu levar. Deixa eu pegar a madeira. Deixa eu ir no inventário. Aqui, fazer a madeira. Eita. Craft table, chic. Cadê? Que eu fazia um machado? Não tem ainda. Tem um negócio de cheio para fazer um machado. Deixa eu pegar aqui a madeira. Cadê? Agora a gente vai fazer aqui... Ou é? Cadê o machado? Ah, eu tenho que fazer uma pecaria até. Eu fazia... Refinar a madeira. Pronto. Pegar mais um pouco de madeira aqui, né? Para depois não ter que ficar saindo para pegar madeira. Já pegamos mais um pouco aqui. Aí a gente vai minerar um pouco de pedra. Então, hoje a nossa missão é fazer uma casa. Então, eu acho que aqui é um lugar bom. Então eu vou marcar. Espera aí, subir aqui. Tá bom. Vamos pegar um pouco mais de madeira. Pronto. E final da madeira. E final da madeira. Para ele fazer mais. Olha lá. Então, vamos aqui. Aqui. Faz só um modelinho mesmo aqui. Quatro e cinco. Pronto. Espera. Acabou isso aqui. Voltou isso aqui. Isso aqui é mais um minutinho que a gente vai fazer. Deixa eu fazer aqui uma picareta. Pega um pouco de pedra. Faz do lado aqui na nossa casa, né? Porque ficou mais fácil. Chegamos com a camada da pedra. Então, vamos aqui começar a coletar pedra. Cadê a água aqui? Vamos fazer uma picareta aqui. Fazer uma pá porque eu vi ali que tem... Esse bloco que eu esqueci, ó. Esse aqui. Então, gente. Eu vou... Vou dar uma cavadinha aqui. Pegar um pouquinho de pedra e de volta com vocês. Até daqui a pouco que eu já estou atando. Gente, eu achei aqui uma... Uma... Aquele lugar que fica os trens. Eu acho que é uma mina. Mas esqueci o nome. Aquele lugar aqui que fica os próximos trens, sabe? Pra maneira... Eu achei. Mas aqui não tem um carvão. Depois eu... Eu exploro... Eu exploro lá. Deixa eu vir aqui. Eu vou... Pegar um pouco mais de madeira. Deixa eu ver o que foi fora. Vou pegar esse aqui porque depois eu sei que eu posso inventar minha cama. Pra quando eu jogo uma velha... Quando eu conseguir... O suficiente pra fazer uma cama, eu faço. Deixa eu pegar aqui a madeira. Deixa eu vir aqui. Pega a nossa linda madeira. E pronto. Fazer uma porta. Deixa eu vir aqui no baú. Pega a parte. Coloca aqui. Aqui. Bonitinho. Agora eu vou ter que fazer o dedo. Mas eu acho que eu não... Peguei madeira o suficiente pra fazer o dedo. Mas a gente vai tentar. A gente vai ter que fazer o dedo. Então aqui. Essa é a nossa nova casa. A gente vai ter que fazer o dedo. Então, gente. Se você gostou do vídeo, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Porque eu também vou postar o segundo episódio. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.